Um ponto de ônibus padronizado, construído por uma faculdade particular. Aqui tem boa cobertura para proteger do sol e da chuva, ventilador, banco de pedra, para tornar a espera pelo coletivo menos cansativa, tem até televisão. Ela teria custado em torno de 26 mil reais. Se todas fossem, mas falta muito ainda. Mas vamos chegar lá, né? E esperar pelo coletivo assim, em um bom assento, pegando aquele ventinho, e ainda na sombra, é o que a população mais pede nas ruas. Só que aqui em Manaus, infelizmente, nem todas as paradas, aliás, a maioria delas não é assim. Bem próximo a esta parada, aqui mesmo na Avenida Constantinonere, encontramos esse ponto de ônibus sem infraestrutura. A cobertura não protege do sol e nem da chuva. Banco para esperar o ônibus? Ah, só se for nesse murinho aqui ou em cima da caixa de esgoto. Cadeirantes, idosos e crianças, principalmente, sofrem com a falta de acesso, já que o ponto de ônibus está todo esburacado. Uma falta de consideração com o povo, que paga tão caro pelo transporte, que além de ser os ônibus sucateados, né, tudo velho, tudo quebrado, vem empregando no meio do caminho. Pior do que esta parada que mostramos, tem muitas outras. Algumas só têm uma plaquinha de identificação, sem cobertura e nenhuma estrutura. Outras, nem placa tem. Uma lei de autoria do vereador Irã Nicolau foi sancionada em fevereiro do ano passado para a construção de paradas de ônibus pela iniciativa privada em parceria com a Prefeitura, que não gastaria dinheiro dos cofres públicos nessas obras. O problema é que essa lei nunca saiu do papel. Jogando na mão de pessoas da iniciativa privada que façam projetos bonitos, decentes, a gente percebe que nós vamos ter paradas de ônibus muito mais bonitas, muito mais eficazes. Na parada da Ponta Negra, que custou 207 mil reais, a estrutura já começa a ficar danificada. Quem espera pelo ônibus por aqui não se mostra nada satisfeito. Isso aqui, 200 mil, acho que se fosse fazer tijolo, ainda sobrava tijolo de dinheiro aqui.